Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como fazer uma atualização aqui no teclado 670, tá? A atualização para a versão 1.04, né? Tem... Primeira coisa que você tem que ver, por que você vai fazer essa atualização? Você tem que ver se o teu teclado está... Em que atualização que ele está, né? Não adianta você fazer se ele já está nessa atualização, não vai resolver nada, tá? Para você ver em que versão que ele está, você aperta funções, aqui já está em sistema, caso não esteja, pode ser que ele esteja assim, aí você vem para o menu 2, tá? E aqui você, por esse botão, você procura para lá e para cá até chegar no sistema, sistema aqui, né? Aperta o Enter, e aqui você vai em versão, aperta no 8 embaixo aqui, e aqui está marcando a versão desse aqui, ele já está versão 1.04, o meu já está atualizado, mas eu mesmo assim vou mostrar como fazer, se o que eu tiver aparecendo 1.03, outras atualizações mais antigas, aí você pode atualizar ele, tá bom? Essa atualização aqui corrige alguns erros, né? Inclusive parte de sample que às vezes não instala, né? Depois eu vou explicar mais sobre isso. Mas enfim, vamos mostrar como é que faz. Eu vou deixar na descrição o link da Yamaha, tá? Direto do site da Yamaha, para você baixar essa atualização. É um arquivo, né? Como se fosse um sample praticamente, né? É um arquivo que você vai baixar e está no pendrive, tá? Você baixa ele, descompacta, coloca no pendrive e conecta o pendrive aqui, no teclado, certo? Agora você vem, vamos desligar o teclado, aqui não dá para ver, mas eu estou desligando ele aqui, tá? Aí você aperta esse botão aqui, o botão do Start-Stop, mantém ele pressionado, tá? E liga o teclado, mantendo ele pressionado o tempo todo. Aí ele já vem. Ok. Agora vamos, chegando nessa parte, você aperta mais uma vez o Start-Stop. E ele já começa a instalar, tá? Tranquilo. Só aguardar agora até ele instalar aqui, né? Lembrando que essa versão corrige alguns erros das versões anteriores, né? E também tem alguns casos que o sample não instala, né? Dá algum erro e não instala o sample, senão consegue instalar o sample. Então esse aqui corrige. Lembrando que não é resolver, isso aqui resolve sempre o problema que não instala o sample. Às vezes pode ser o problema. Tem outros casos também, como se você tiver aqui no User Expansion muito ritmo na memória, com a memória cheia e você querer instalar o sample, ele não deixa você instalar, tá? Então você tem que tirar os ritmos daqui, salva no pendrive e aí você apaga tudo que tem aqui. Aí você instala o sample primeiro e depois você instala os ritmos de volta. Aí ele funciona, tá? E essa é uma outra opção que tem, tá? Eu até tenho um vídeo mostrando também, quando o sample não instala, essa outra opção de apagar aqui, né? Mas esse aqui é uma opção, né? Que é importante a gente fazer também, né? É uma das opções, né? E também para corrigir alguns erros do teclado, alguma coisa assim, né? Ó, agora está marcando, né? 1.4. O meu já estava, mas enfim, se o teu não tiver, 1.04. Você pode atualizar ele e agora já está ok. Chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai desligar o teclado, tá? Vou aqui no... Aqui. E vou desligar ele normal. Pronto. E agora eu vou ligar novamente e pronto. Já está instaladinho. Já está pronto com a versão nova. Tudo ok, tá? E se você não conseguia instalar um sample, você pode tentar instalar o sample agora para ver se ele vai instalar, né? Como eu falei antes, não é apenas isso aqui. Pode ser um dos problemas que resolveu e vai funcionar tranquilamente. Mas pode que tenha outros problemas também. Enfim, né? Mais tranquilo. Aqui já está tudo ok. 1.4. Beleza, gente? E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...